De Santo Inocencio Inocencio primeiro era italiano, ele foi eleito no ano 401, governou a igreja por 16 anos, num período dos mais difíceis para o cristianismo. Um dos maiores traumas de seu pontificado foi a invasão e o saque de Roma cometido pelo bárbaro Godos. O Papa tentou mediar a negociação entre o imperador Honório e o invasor bárbaro, alarico, mas não conseguiu. E o saque teve início, foram três dias de roubo, devastação e destruição. Os bárbaros respeitaram a pena à igreja por causa do ano de contato e mediação com o Papa Inocencio I. Inocencio conseguiu manter a disciplina da igreja e tomou decisão litúrgica que penduraram até hoje. Escreveu inúmeras cartas pastorais e canônicas que são estudadas até hoje. Também foi ele que estabeleceu a universidade que as várias igrejas devem ter com a doutrina apostólica romana. Sua influência política obedeve do imperador Honório à proibição da luta de gladiadores. O Papa Inocencio I morreu no dia 28 de julho de 417, sendo sepultado no cemitério de Ponciano, em Roma. Colaboração Padre Evaldo César de Souza Gente, compartilhe, dê o like, ative o sininho e dê o seu joinha.